É mais caro que um carro. Uma casa. Uma garantia pra casa. É, não. Oi, eu sou o Matheus. E eu sou o Guigo. E nós somos do canal Matando o Matheus a Grito. E hoje estamos aqui no Pra Fazer Mais, de novo, pra falar com vocês de uma coisa que acontece com todo mundo, gente. Ih, quebrou. Quebrou o que? O tabu? Não, gente. Quebrou o produto que você comprou. E agora, o que a gente faz? A gente conserta, a gente compra um novo. O que vale a pena? Quais são os passos que temos que dar daqui em diante? Sim, eu acho que todo mundo já passou por situações que você comprou um produto, o produto estragou, você fica naquela de não saber o que fazer. O que é mais vantajoso? Trocar esse produto? Consertar ele? Fazer uma gambiarra, talvez? Que eu acho que é uma opção que muita gente prefere. Continuar usando ele quebrado, de repente. Então a gente reuniu aqui pra vocês algumas dicas pra você resolver essa situação. Pra você não ter dúvida se você conserta ou compra um novo ou abandona. Já deixa, inclusive, aqui as suas dicas pra quando isso acontecer. Aproveita também e já se inscreva no canal do Pra Fazer Mais pra não perder os próximos vídeos que a gente fizer aqui também. Gente, não é apenas, né, os nossos produtos que a gente compra que quebram. A nossa cabeça quebra também. Os relacionamentos quebram também. Os namoros quebram. Antes de você decidir se você vai mandar consertar uma coisa que estragou ou comprar uma nova, é bom pensar na vida útil, né, gente? Porque, às vezes, a vida útil do produto já acabou. E você começa ali a gastar com um conserto que não vai te levar a lugar nenhum. Eu já fui essa pessoa. O produto já tá respirando por aparelhos, né? Já tá respirando por aparelhos. Às vezes ele já não tem mais nada a te oferecer. E você tem que deixar ele embora, gente. Não adianta. Eu tive um celular, há um tempo atrás, por exemplo, que, de tanto mandar consertar, poderia ter comprado outro celular. Sim, sim, realmente. Isso acontece muito. E eu acho, assim, que hoje em dia, principalmente quando você vai comprar um produto, a vida útil é uma coisa a se considerar. Porque muitos produtos, eles... Não é nem que eles não durariam muito, mas eles já são praticamente programados pra estragar. Porque senão, né, gente? Como é que você não vai comprar outro? A empresa vai falir? É. Então, assim, é bom você saber, pelo menos uma média, pesquisa na internet, a internet tá aí pra todo mundo, né? Pra você saber quanto tempo dura, mais ou menos. Porque se você souber, pelo menos a média de quanto é a vida útil desse produto, você sabe se vale a pena consertar, se já tá na hora de realmente, gente, fazer o funeral dele e internar, sabe? Porque às vezes é o caso, realmente. Sim. E também você tem que fazer a conta de quantas vezes você já consertou ele antes. Porque às vezes você já consertou umas três vezes e já tá no quarto, né, galera? Vamos supor, por exemplo, que você descobre que a vida útil do fogão que você comprou é de 10 anos. Então, o ideal é que esse conserto, caso você precise, não ultrapasse 10% do valor de um mesmo fogão novo. Porque senão já começa a ficar não tão vantajoso assim. Especialmente se o fogão já é velho, né? Especialmente se o fogão já tá aí há muito tempo, né? Porque aí, realmente... Você sabe que ele vai começar a falhar mais e mais e mais. Talvez você já tá consertando ele próximo de acabar a vida útil dele, aí ele vai ficar só mais um pouquinho ali respirando. Por aparelhos. Por aparelhos. E depois vai ter que comprar um novo, que você já poderia ter comprado, talvez. É, que já seria uma parcela, né? É, já seria a parcela. Então, se você comprou um fogão de mil reais, só valeria a pena, por exemplo, você pagar esse conserto desse mesmo fogão se ele correspondesse a 10% do valor. Até 10% do valor, né? Tipo, 100 reais. Que seria 100 reais. Então é bom você sempre fazer aí, né? A continha. Bota na conta aí. Bota na ponta do lápis pra ver se faz sentido esse conserto. Se esse conserto não tá caro demais. Se esse conserto depois não vai sair mais caro do que... Já trocar de cara, né? Sim. Porque, realmente, hoje em dia tem uns consertos que são quase valores. É remendo, né? É. Também. Tem muito conserto hoje em dia que é um remendo. Sim. Passa um band-aid, né? É, passa um band-aid, faz uma res. E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal pra fazer mais, gente. Afinal de contas, se inscrevendo, você não vai perder nossos próximos vídeos aqui. Outra situação que não vale a pena você consertar o produto é quando o valor do conserto chega muito próximo, né, gente? Do valor de um produto novo, por exemplo. Sei lá, se você tem um celular que vale 2 mil reais e aí o conserto custa mil reais, talvez não valha a pena, né? Não vale a pena, ué. É 50% de um novo celular, que foi o que eu fiz. Falando, foi exatamente isso que eu fiz. Fora que, muitas vezes, assim, não é claro que não é uma coisa certa, mas, muitas vezes, quando você conserta, a pessoa utiliza peças que não são originais, é uma coisa a se considerar também quando você vai fazer conserto. Porque, às vezes, você vai consertar, então você tem que considerar até que, muitas vezes, depois do conserto, a vida útil vai cair. Porque a qualidade do produto já não é a mesma de fábrica. Já não é? Depois do conserto. Já aconteceu muito na minha vida, principalmente com produtos eletrônicos, de eu levar para o conserto, pagar caro no conserto, e aí, no final, ele estraga muito rápido. Aí eu tenho que levar no conserto de novo, no final das contas, era quase como se eu tivesse comprado o produto novo, que eu não comprei. E aí eu voltei a comprar, depois de já ter gastado o dinheiro com o conserto. Sim, às vezes também acontece muito, assim, né? Vida carioca, né? Você vai lá, leva para a pessoa consertar e aparece outro problema. É, ai... É batata. Ah, gente, como que isso persegue a gente? Eu fico incrédulo. Você, gente, você já se decepcionou com esse tipo de coisa? Você comprou um produto que, às vezes, estragou rápido demais? Se decepcionou ao ver o preço do conserto, né? Em relação ao novo, né? Em relação ao novo. Então, né, assim, para a gente considerar em números, você pode considerar, por exemplo, que se o valor da manutenção, como o de obra, troca de peças, chegar, por exemplo, a 30% do valor do produto original, já está muito alto esse conserto, porque já está começando a ficar quase metade do valor do produto novo. E aí já não vale muito a pena. Você tem que levar em consideração também, né, o valor desse produto original, porque talvez se for caro demais, você não tenha nem opção de comprar o novo, né? É, e depende do dinheiro que você tem também, né? Às vezes a gente precisa da coisa, Às vezes você está chorando, mas não tem o dinheiro de jeito nenhum para comprar um novo, e aí você acaba tendo que consertar. No caso, por exemplo, de um celular que custa uns 3 mil reais, né, gente? Você, utilizando essa mesma conta, 30% de conserto seria até 900 reais. E, de repente, você consegue comprar um celular aí de 900 reais novo que atende às suas necessidades, num momento ali, né, de repente você não tem uma grana para comprar outro de 3 mil reais, vale a pena comprar uns 900 reais novo. Do que consertar, né? Do que consertar esse que talvez já esteja no final da vida útil, inclusive. E aí vai durar pouco que você vai gastar um valor que poderia ter comprado outro celular novo. Sim. Outra coisa que é sempre bom ficar atento quando você vai principalmente comprar o produto novo é ver qual é o consumo de energia dele. Afinal de contas, os produtos já informam na hora que você vai comprar, né? Se é um produto que gasta muita energia, se é um produto que gasta menos energia. Ele tem que ter o Azinho, que é o aparelho que consome menos energia na categoria. É, ABCD, gente, é só seguir a lógica, é só seguir a lógica. Tem alguns que, inclusive, é melhor você considerar isso ainda mais, por exemplo, um ar-condicionado, que são produtos que gastam muito mais energia. Então é bom você pensar se realmente vale a pena comprar um produto que gasta muita, que já está te informando na hora que você compra que gasta muita. Será que vale a pena? Gente, acabamos de ser informados, afinal de contas não temos o conhecimento necessário, que aquela etiquetinha, né, do ABCD, se chama etiqueta... Já esqueci. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia. Mas se você quiser ter mais detalhes sobre isso, tem outro vídeo aqui no canal do Pra Fazer Mais, com o Willow e o Watson, que eles te deram também mais dicas pra você economizar energia em casa. Você pode assistir clicando aqui em cima. E você aí, gente? Eu quero saber agora se você é do time que está inscrito no canal Pra Fazer Mais e não perde nenhum vídeo, ou se você é do time que assiste aqui e não se inscreve no canal. Porque se você for desse segundo time, eu quero que você passe para o primeiro agora. Então vem aqui embaixo e se inscreve pra não perder nossos vídeos por aqui. Falando sobre essa questão de economia de energia, os eletrodomésticos de 5 em 5 anos, eles têm uma redução de 10% na economia de energia. Ou seja, a cada 5 anos, eles vão gastando mais energia pra executar a mesma função que eles executavam, né? Até porque a função não muda, né? Então você tem que considerar isso também na hora de escolher se você vai trocar a sua geladeira ou comprar uma nova. Acho que um bom ponto pra exemplificar isso, né? Uma coisa que todo mundo tem que é o celular. Você percebe muito nitidamente que à medida que ele vai envelhecendo, ele acaba a bateria mais rápido, né? Consequentemente, você tem que carregar mais do que quando ele estava novinho. Consequentemente, mais conta de energia. Sim. E também é bom a gente ficar atento à evolução das coisas, né, gente? Porque às vezes, enquanto você está aí gastando dinheiro com esse aparelho que já está antigo, consumindo muita energia, já está aí lançando um novo que reduz o consumo de energia e que talvez seja mais vantajoso pra você do que manter o que você tem. Gente, sabe aquela história, né, que talvez se todo mundo briga com você ou se você briga com todo mundo, talvez o problema não seja de todo mundo, seja seu. A mesma coisa pode acontecer com seu eletrodoméstico, porque se todos os eletrodomésticos da sua casa estão tendo problemas de energia e estão estragando, talvez o problema não seja de todos eles. Talvez o problema seja da sua casa ou da sua fiação, quem sabe aquela fiação, né, dos anos 20. Sim, nossa, aqui no Rio principalmente tem muito isso, porque os apartamentos são muito antigos e a fiação realmente, assim, é muito antiga, é pré-histórica às vezes. É pré-histórica. Sabe, então é bom realmente ficar atento a isso, porque às vezes a fiação do seu apartamento, da sua casa, pode realmente não só apenas subir a sua conta de energia, como estragar as suas coisas também que você vai ter que comprar outras. Sim, ou então elas não funcionam corretamente, né, porque elas não recebem energia que elas precisavam receber. adequadas, assim, ou recebem demais, ou recebem de menos. Isso é uma coisa muito séria, falando de fiação, inclusive, gente, é sempre bom, nesses momentos, a não tratar um profissional, né, entrar em contato com uma pessoa que saiba o que está fazendo, e que vai fazer isso com responsabilidade, até pra você não fazer ali um remendo, uma gambiarra, que vai sair mais caro depois. Chama aquele seu tio que sabe mexer com as coisas, ele faz aquela coisa. É um grande perigo. E pra se poupar, né, gente, dessa dor de cabeça de ou consertar ou ter que comprar um novo produto, é bom você ficar atento na garantia do que você está comprando, que é uma coisa que ninguém faz, né? Assim, falando aqui, quase ninguém faz. Eu, por exemplo, sempre como poeira nisso, mas, normalmente, as garantias dos produtos hoje em dia giram em torno de três meses, né? Mas sempre quando você vai comprar o produto, eles te oferecem uma garantia estendida. Então, dependendo do preço, vale a pena você ter essa garantia pra que, caso o seu produto dê algum problema, aconteça alguma coisa, você tenha um tempo maior pra poder ou consertar ou trocar com a marca, com a loja, aquilo que você comprou. Sim. E eu sei, né, gente? Um pavor de muita gente quando te oferece a garantia estendida. Você fala, por favor de Deus, não. Não, por favor, fecha a minha compra. Mas, às vezes, realmente é necessário você ter essa garantia, principalmente quando é um produto que você sabe que exige uma atenção extra. Às vezes, quando é um produto muito caro, por mais que você vai pagar ali um pouco a mais a garantia, talvez valha a pena, porque é um produto caro que, às vezes, o conserto dele sairia muito mais caro do que a garantia extra. Sim, sim, sim. Sei lá, você vai comprar um computador novo, aí, de repente, vale a pena você ver a garantia estendida por um ano, dois. E, às vezes, a gente fica atento, né, porque, realmente, às vezes, não faz muito sentido a garantia estendida, porque a gente já foi comprar produtos, por exemplo, que tinha três anos de garantia de fábrica. Aí, a garantia estendida te dá mais cinco meses, pagando caro. Você pensa, não vale a pena, ué? Não vale a pena. Então, assim, é bom, né, ver casa a casa. Às vezes, faz sentido, às vezes, não faz sentido. Uma coisa que você pode não saber, por exemplo, é que algumas bandeiras de cartão oferecem garantia para os produtos quando você compra esse produto utilizando o cartão daquela bandeira. Então, vale a pena você ir olhar aí no site do seu banco, do seu cartão, se você tem esse serviço. Às vezes, ninguém olha, né? Porque aí, a sua bandeira do cartão acaba te dando uma espécie de garantia estendida para itens caros, como, por exemplo, um carro. O que mais caro que um carro? Uma casa. Uma garantia para casa. É, não. É, o carro, sei lá, um celular muito caro, não sei, né, gente? Alguma coisa, assim, mais dispendiosa. É uma coisa que muita gente não pensa, mas que pode valer muito a pena, principalmente, se for um produto caro, é um bom seguro. Afinal de contas, se acontecer alguma coisa, né, com esse produto que foi muito caro, o seguro pode te segurar. E, realmente, assim, por exemplo, de carro, eu acho muito importante o seguro para carro. Eu vejo pela minha mãe mesmo, minha mãe já precisou utilizar várias vezes o que teria saído muito caro se ela não tivesse saído o seguro. Não é, carro, hoje em dia, tem que ter seguro. Sim, muita gente realmente pensa, ah, não vou pagar o seguro. É realmente assim, né? Às vezes o dinheiro realmente não dá. Mas às vezes você pensa, ah, não vou pagar o seguro porque eu não quero. Às vezes você até tem o dinheiro, mas não quer. E aí, quando acontece um problema, sai caríssimo. Então, gente, eu quero que vocês contem pra gente também. Vocês já utilizaram o seguro de alguma coisa? Já contrataram esse serviço? Valeu a pena? Não valeu? Conta aqui pra gente o que você prefere fazer, o que você mais faz, se você é do time que troca logo a coisa ou você é do time que tenta consertar. Depende muito do item, né? Já fez consertos que valeram a pena pagar por eles? Ou já fez consertos também que não valeram a pena? Como você já fez? Eu espero que vocês tenham gostado das dicas que a gente deu aqui pra vocês. Conta pra gente se tem alguma que você não sabia. Passa outras dicas aqui pra gente também nos comentários que a gente quer saber. A gente vai ler todas elas. E se inscreva no canal do Pra Fazer Mais se você ainda não for inscrito. E deixa um gostei aqui nesse vídeo se você quiser ver novos vídeos nossos aqui no canal. E ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo por aqui. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!